Oi gente, eu sou o Thiago Fortes e hoje vamos fazer uma transformação em quatro meninas. A Surya Brasil me convidou, eu aceitei, lógico, o convite, por ser uma marca que eu adoro, que eu já conheço há tantos anos no mercado. A Surya Brasil cobre 100% os fios brancos, ela realmente é 100% vegana, é a única marca no Brasil 100% vegana. Não tem amônia, não tem PPD, chumbo, água oxigenada, metais pesados e pode fazer com qualquer processo químico no cabelo. Vamos lá? Bom, há muito tempo eu já estava querendo mudar minha coloração para o ruivo. Eu já fui ruiva uma vez na adolescência, muitos anos atrás, mas o loiro vinha estragando muito meu cabelo por causa dos processos químicos, inclusive a última vez que eu fiz luzes, meu cabelo teve até uma quebra química, eu fiquei muito preocupada em ficar careca, literalmente. E aí já estava pensando no ruivo há algum tempo e quando eu ouvi falar desse produto que não estraga o cabelo, que é vegano, que faz uma hidratação, eu pensei, acho que agora é a solução para mim, vou ficar com a cor que eu quero e ainda com o cabelo bem tratado. Agora vamos ver como é que vai ser o resultado. Eu pinto cabelo de loiro já faz um bom tempo, mas está bem agredido e eu recebi um convite do Thiago há pouco tempo para testar uma nova coloração, ficar ruiva e, como é natural e hidrata mais, eu vou testar e vamos ver no que vai dar. Eu adoro mexer no cabelo, por mim eu teria todas as cores de cabelo possíveis, mas ficar mexendo toda hora no cabelo é um pouco agressivo, danifica a saúde do fio e principalmente quando a gente faz luzes, deixa mais louro, você sente que vai ressecando o cabelo e a gente vai ficando mais preocupada com isso. Mas aí eu recebi essa proposta do Thiago para tentar uma coloração mais cobre, mais ruba e eu fiquei doida para fazer porque é um produto mais natural, é mais leve, então não vai danificar a saúde do fio do meu cabelo, então estou doida para ver o resultado, para ver como é que vai ficar e para ficar fruta. Eu tenho muitos anos loira, resolvi aceitar o convite do Thiago, usar um produto mais leve, menos agressivo para os fios, produto vegano e estou aqui na expectativa, ver como é que eu vou ficar. Bom, gente, o primeiro passo para a aplicação da rena súria, vamos lavar o cabelo com shampoo de limpeza profunda. Bom, para a Renata eu escolhi a rena cobre em creme. Se você for aplicar em casa, ela é super prática, ela já vem já com essa ponta aplicador, para o ponteiro aplicador, uma dica super importante é agitar antes do uso para ela soltar bem e sair mais fácil, ou aplicar mais fácil dessa na cabeça. Bom, para a Michelin eu escolhi o loira escuro avermelhado. Só todo momento são os tons avermelhados, então eu escolhi a caju, maçalha, cobre, loira escuro avermelhado. Vamos lá? Bom, para a Sol eu escolhi o vermelho, para fazer essa mudança bem radical. Bom, a Ariane já é loira, descolorida, sempre descolorida a vida inteira. Nós decidimos usar a cor marçalha nela e para fazer essa coloração, eu estou achando a raiz dela muito escura, cresceu muito já as luzes da última vez que ela fez. Então nós decidimos colorir essa parte de cima, fazer umas nuances mais claras e depois aplicar a rena marçalha na textura creme para tonalizar e ficar umas nuances mais bonitas, não ficar tão escuro, tão claro a ponta. Música Música Bom, eu fiquei muito feliz com o resultado, além do Thiago ser um incrível profissional, os produtos da Astúria também são ótimos e além de ter ficado com a cor que eu queria, eu percebi que o meu cabelo está muito mais tratado, porque não é só a coloração, é um tratamento. Então como ele estava muito estragado por causa do loiro, agora além de ter ficado ruiva, estou com os cabelos macios, sedosos e tratados. Recomendo para todo mundo. Fiquei bem ruiva? Música Bom, esse é o resultado do meu cabelo, bem mais hidratado, com vida, brilho. Estou me sentindo linda. Música Bom, está aí o resultado. Eu gostei, eu gostei desde o processo, porque eu percebi que trata, está mais macio, está mais brilhante, não tem cheiro, então realmente não é uma química que dá para perceber desde o início. E o resultado, maravilhoso, né? Um cabelo macio, hidratado, brilhante. Eu adorei e eu recomendo. Música Então, gente, olha o meu resultado. Sou a nova Marsala. Estou com meus cabelos hidratados, graças à Astúria Brasil e ao convite do Thiago. Amei o resultado. Música Gente, eu amei o resultado final. Superou minha expectativa. Eu sempre imaginei que não fixasse tão bem, por não ter amônia, por não ter Ox. Então, eu gostei muito do resultado. Brilho, maciez, o cheiro, a textura. Fiquei muito encantado com a Rena Assúria. E agora, a partir de hoje, entrou na minha vida e ajudou na vida das minhas clientes, com certeza, na vida do meu salão. Espero que vocês tenham gostado também. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima. Um beijo e até a próxima.